É o WG Splat Funk, tá bom? T-Marquês É o T-Marquês É o T-Marquês que tá Tá bom? Restante Love Fuck Dá bom dia pro sol, positividade Ela brilha sem saber, com intensidade É que a maldade desse mundo não te afeta Hoje vai ter festa A dona da passarela Quando ela passa, todo mundo olha Já que fala mal, ela nem se estressa Sabe que a vida responde Quem fala demais Tom Bacarol, Tom Bacarol Deixa ela em paz Tom Bacarol, Tom Bacarol Deixa ela em paz Linda, tão linda A mais querida da internet Ela tem sotaque, todo charme do Nordeste Não conhece, o nome dela é Juliette Linda, tão linda A mais querida da internet Ela tem sotaque, todo charme do Nordeste Não conhece, o nome dela é Juliette Dá bom dia pro sol, positividade Ela brilha sem saber, com intensidade É que a maldade desse mundo não te afeta Hoje vai ter festa Hoje vai ter festa Dona da passarela Tom Bacarol, Tom Bacarol, Tom Bacarol Quando ela passa, todo mundo olha Já que fala mal, ela nem se estressa Sabe que a vida responde Quem fala demais Tom Bacarol, Tom Bacarol Deixa ela em paz Tom Bacarol, Tom Bacarol Deixa ela em paz Linda, tão linda A mais querida da internet Ela tem sotaque, todo charme do Nordeste Não conhece, o nome dela é Juliette Linda, tão linda A mais querida da internet Ela tem sotaque, todo charme do Nordeste Não conhece, o nome dela é Juliette Tom Bacarol, Tom Bacarol